E aí, fofa do meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Alana Midela E hoje eu vim fazer mais um vídeo de quê, minha gente? De comprinhas na Shopee, né? Inclusive já tem uma playlist aí de diversos vídeos da Shopee De compras, eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês conferirem Mas basicamente é isso Finalmente estou aí voltando com os vídeos E eu espero que vocês gostem desse Tem bastante maquiagem e assim É isso, vamos embora Shopee! Então, minha gente Eu não sei se vocês acompanham Essas coisas assim de maquiagem de blogueira e tudo mais Mas eu acho difícil, né? Quem gosta de maquiagem sempre o Fidelota Quando uma blogueira lança aí um produto novo Então, esse lançamento foi inclusive Da Alina Secret, tá bom? Foi a base nova aí Que eu ia fazer vídeo testando Mas eu já não sei se vale a pena fazer Porque, né? Já nem é tanta novidade Mas se vocês quiserem que eu traga o vídeo testando A base e o corretivo Eu faço tranquilamente Mas, ó, veio muito bem embrulhado Inclusive eu mostrei no Instagram Veio aqui, ó Uma sacolinha com brindes E um negocinho agradecendo pela compra Aí, nossa, a sacolinha, minha gente Veio diversos brindes, né? Veio um confeitozinho aqui, ó Espero que esteja dando pra vocês verem Aí esse brinde veio super completo Porque também veio com essa mostrinha de shampoo Condicionador e máscara hidratante, tá bom? Que é da Liso Intenso Que é da Aldora, né? Da linha Ciege Ciege, sei lá, não sei o que falar Eu já comprei essas amostrinhas E eu sei que custa em volta de uns 4 reais Então é um baita de um brinde, né? E eu adoro essas máscaras assim da Aldora Inclusive eu quero comprar diversas máscaras da Aldora Porque eu realmente vi um efeito muito bom no meu cabelo E como se não bastasse esse brinde, minha gente Ainda veio um brinde que foi uma mostrinha de perfume, tá bom? Que esse aqui é a La Victoria Que é da Aldora também, né? Caso vocês não saibam A linha da Nina's Secret é com a Aldora Aí como vocês podem ver, ó Veio tudo muito bem brilhadinho no plástico bolha, tá bom? Vou pegar aqui pra vocês verem Veio com um cheiro assim muito, muito bom de perfume Um cheiro maravilhoso Inclusive a vendedora colocou aqui Qual é o perfume que ela borrifou Ela deixou aqui o nomezinho do perfume Achei isso bem interessante Porque já vem o cheiro Inclusive a caixa, mesmo fechada Já tava emanando um cheiro maravilhoso desse perfume Eu sou apaixonada pelas maquiagens dela Mesmo sem ter testado, tá bom? Porque são maquiagens que, assim Batem bastante com o meu gosto Por exemplo, esses batons que ela lançou Desde o início, quando ela lançou Eu tava muito curiosa pra testar Só que eu não tive coragem de investir Mas dessa vez eu já investi na base disso Por que não? Não é mesmo? Já estão aqui Aí eu comprei o Pink Peonia E o Terracota, o batom Ambos vieram na caixinha E tem uma embalagem assim, minha gente Muito bonita, tá bom? Assim, ó De acrílico E a tampa é nesse rosê Mais avermelhado Aí o lançamento aí, né Os lançamentos Inclusive tem outro aqui Foi o corretivo E a base, tá bom? Já tinha outra base, né Que era a Glow, a Hydra Glow Que é mais hidratante e tudo mais Inclusive eu queria muito testar Mas eu nunca acho a minha cor, minha gente A minha cor eu vi aí Que é a 25 Mas é impossível de achar Eu não sei se, tipo Deu o sold out E esgotou por conta De lançamento dessa Mas assim, eu nunca acho Essa base aqui, minha gente Que ela lançou É uma base semi-mate Então eu gostei bastante Dessa proposta, né Já que eu sou do Nordeste Eu tenho a pele seca Mas não dá pra ficar Usando uma base muito Glow Já que a gente soa bastante Por conta do calor Tinha que ser realmente Uma base semi-mate E eu gostei bastante Porque ela se inspirou Nos BB Queens, sabe Naquela fase BB Queen Então é a base dele Tint Que é pra ser uma base Mais aguadinha, né E é pra realmente usar No dia-a-dia Porque ela tem benefícios Ela tem 11 benefícios E a tecnologia Secret 0.2 Só achei o ponto negativo É que só vem 25ml A minha cor foi a 13 Mas eu acredito que Um tom a mais do que essa Ficaria o ideal Já que eu peguei um bronze aí E eu estou mais moreninha Então ela vai ficar Talvez um pouco mais clara Mas eu achei muito bonita A embalagem Muito prática Eu gosto bastante De embalagem nesse estilo Tem a tecnologia Secret 2.0 Com minha sidamida Que eu acredito que ajuda aí Nas espinhas E pele oleosa, né Se eu não me engano Tem FPS 30 Acabamento semi-mate Cobertura média Controle de oleosidade Vitamina B5 E, F Ácido hialurônico E com proteção Contra a luz azul E outras coisas aí Outras focitas mais Que se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só sobre essa base Só testando E usando com vocês Mas eu gostei bastante Dessa proposta Da gente ao mesmo tempo Que usa a base aí No dia-a-dia Tá cuidando da pele Que é uma proposta Que as marcas Ativamente estão trazendo, né Mas veio também O corretivo O corretivo Com certeza foi uma cor errada Porque eu achei Que ficou muito branco Mas é isso aí, minha gente Ah, eu comprei mais ou menos Num tom assim Parecido com o meu É isso que vale Ele vem 10ml Então vem a mais Do que os corretivos Normalmente vêm, né E é isso Eu gostei do aplicador Porque é um aplicador Bem gordinho Em comparação com os outros A próxima coisa, minha gente Como vocês podem ver Eu admiro muito A Nina Secrets, né Porque eu assisto ela Desde 2012, minha gente Desde que eu era Piquitoxinha, sabe Eu tava assistindo Os vídeos dela aí no YouTube Vendo o vídeo Da penteadeira Do camarim gigante Dela e eu ficava admirada E assim, eu acho maravilhoso Os produtos dela Eu gosto bastante E eu comprei dessa vez Foi o Cleanse Oil Só que ele fica Meio que vazando Eu tava no banheiro Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Ele fica meio que vazando Eu já usei bastante Já usei uns dois dedos E eu gosto bastante Desse Cleanse Oil Da Nina O único ponto negativo Realmente é esse Eu vi gente reclamando Que ele endurece no frio Mas esse aqui Não vai ser um problema, né Pra mim Ele é bem aguadinho, sabe Derrete bastante a maquiagem Eu gostei bastante Só não gostei realmente Porque fica vazando bastante E não sei porquê Veio nessa caixinha Eu guardei a caixinha Pra mostrar pra vocês Como veio Veio bem brulhado Amostrinha, ó De condicionador Tá bom? Da Eudora Veio também Um bilhetinho Agradecendo pela compra E como se não bastasse Bastante papel Bastante folha Que é pra não ficar Sambando na caixa E além de tudo Veio com fita ao redor Pra não vazar Realmente Não que tenha adiantado Muita coisa Porque mesmo assim vazou Mas eu entendo que a vendedora Tentou fazer o melhor Que ela conseguiu, né Pra não vazar A próxima coisa, minha gente É assim É aquele negócio Pagando com a língua Eu disse que eu não iria comprar Acabei que eu comprei Que é o Gloss Babalu Da linha Intense Da O Boticário, tá bom? É, eu achei caro Só que eu consegui Uma promoção aí De uma loja Que tava vendendo bem baratinho E eu ainda consegui Usar cupom de desconto Que saiu mais barato Então eu realmente comprei Sei bastante, minha gente Do formato Ele é color free, né Tudo mais Eu gostei bastante Desse formato aqui Da embalagem Não sei porquê Eu achei muito bonitinha Esse Gloss aqui, minha gente Teve um novo lançamento aí, né Porque teve primeiro De Tutti Frutti Depois teve aí De morango De uva Mas eu aproveitei Que relançaram, né Que voltou Pra comprar o Gloss De Tutti Frutti, minha gente E assim É o cheiro exato Do... Do... Da melequinha, sabe Do melzinho Que vem No Babalu Melequinha não, né Melequinha A pessoa vem lembrada Uma coisa ruim Mas é sério, minha gente Tem um cheiro muito bom Inclusive até passei agora Tem uma textura Muito gostosinha também Muito bom, de verdade Gostei que tem um furinho aqui Que aplica Você consegue aplicar Uma quantidade boa de produto E assim Eu pareço aqueles viciados, sabe Do meio do nada Eu me pego cheirando isso aqui E é muito, muito bom De verdade Eu fico até com dó De usar de tão bom E vamos lá O próximo, minha gente Que é mais um item de maquiagem Inclusive isso aqui Eu nem cheguei a abrir Mas tô fazendo um unboxing dele aqui De vocês Ah, consegui ver aqui Eu já É aqui, ó E é uma paleta de sombras aí Da My Life Que é a With Love Que é inspirada aí Barra copiada Das paletas Da Mariana Saad Que é uma blogueira também, né Só que com preço Bem mais acessível Pelo menos na Shopee Eu achei mais acessível É E aqui tal Veio bem embrulhadinha Inclusive Veio com plástico O lacre E essa paleta aqui É pra ser uma paleta Só de sombras cintilantes Aqui, ó Veio com a capinha Eu já conheço a My Life Eu sei que é uma marca Assim, boa De produtos baratinhos, né É Crouch free Aí E também vale 24 meses Após aberto E vamos lá ver Espero que não tenha vindo Nenhuma sombra quebrada Ok Aqui vocês estão conferindo Primeiro Veio com um plástico de proteção Gente, que vontade de chorar Ó Veio levemente fora do lugar Mas aqui eu vou ver Se eu consigo dar uma imprensadinha Ó Duas sombras vieram Meio lascadinhas Vem um espelho aqui É um espelho bem grandão Assim, grandão Pra paleta, né E são cores muito lindas Tem um azul Tem um dourado Rosa Uma cor que é Meio que um bronze Tem uma cor aqui Muito bonita De champanhe E uma cor assim De um dourado mais escuro Que foi a que veio desbrudadinha Acredito que vai dar Pra usar tranquilamente Eu vou pegar aqui Vou fazer suote Dessa daqui Que já veio desbrudada Sabe Ai gente, que desgosto Eu vou dar uma imprensada Aqui nela Vou tentar fazer O uso dela mesmo assim É Olha que cor É essa, minha gente Esse azul Ai meu Deus Olha que coisa perfeita E aqui, ó Vou mostrar pra vocês Minha gente É um azul Meio roxo Sabe Meio futar cor Tem uma pegada Meio assim É Não sei explicar Minha gente É muito lindo De verdade Pessoalmente É outra coisa Quando a gente vai mostrar Na câmera É sempre diferente Mas é muito, muito lindo De verdade Eu passei Relê aqui na mão Espalhei E ainda tem, ó Pigmentado Na minha mão Muito bonito De verdade Eu tô assim Vamos lá Por último Mas não menos importante Com certeza não menos importante Pra fechar com chave de ouro São sandálias Que eu postei no Instagram Avisando pra vocês Que estavam na promoção Tá bom São sandálias assim De uma loja daqui De Pernambuco Tá bom Tava na promoção Por uns 21 reais Cada uma Daí eu comprei Duas pra mim Duas pra minha mãe No total foram 4 sandalinhas Eu vou mostrar agora pra vocês Muita sandália Como vocês podem ver Eu fiz a feira mesmo Então eu vou mostrar Primeiro as da minha mãe Tá bom Minha mãe calça 35 Eu peguei essa sandalinha aqui Mais simplesinha Pra ela usar no dia a dia Que é preta com branco Tá bom Tem essas trancinhas aqui Na parte da alcinha Do calçado Achei muito bonita Tem uma qualidade legal Veio tudo ok E valeu cada centavo Ela também gostou E deu certinho Em pé dela E aqui foi outra sandalinha Que essa daqui Dá pra fazer de percatinha Também Que foi de borboleta Tá bom Não deu pra escolher a cor Porque a cor que tinha disponível As cores que tinha disponível Pro tamanho dela Era um amarelo Meio feioso E essa rosinha Então eu peguei Uma rosinha muito bonita Achei bem bonitinha Bem delicada E também Tão em 35 E deu certinho As minhas Minha gente Foram essas duas aqui Que também são ambas Sandalinhas Assim nesse estilo De borboletinha Só que uma é dessa verde aqui Que dá pra usar Tanto como sandália Como percatinha Sabe Eu peguei no tamanho 38 Deu certinho Geralmente eu uso 38 39 Fica muito bonito Dá pra gente enfiar o pé Aqui no meio Ou dá pra usar como sandália E aí quem vai dizer Como vai usar É você realmente Essa daqui Vem um modelo Um pouco diferente Veio com as tirinhas Que era realmente O que eu tava esperando Pra dar uma voltinha Assim Nas pernas Mas eu gostei Da outra ter vindo Estilo percatinha Porque dá pra se usar Mais facilidade no dia a dia Essa daqui é lilazinha Muito bonita também Também no tamanho 38 A única varia Que veio nela Foi que veio Levemente derretido Aqui na pontinha Mas isso aí A gente não vai nem sentir Quando tiver usando Vai tá na parte de baixo Então vem em perfeito estado E tudo ok É isso minha gente Achei ela bem bonita Tem uma qualidade legal Que é um valor pago Tá ótimo Eu avisei no Instagram Quando tava na promoção Inclusive se você não segue No Instagram Vai me seguir Que vai tá passando aqui Também vai tá na descrição Do vídeo Pra vocês irem aí Me seguir Pra vocês me acompanhar Que eu sempre tô avisando Quando tem uma promoção Assim legal na Shopee Mas é isso minha gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique aqui no joinha Se inscreva no canal Ative o sininho E as notificações Pra não ficar por fora De nenhuma novidade Do canal Porque esse mês de novembro Vai ter muito vídeo legal De verdade Tá bom minha gente É isso Fiquem com Deus Me seguir um beijo Até o próximo vídeo Tchau